Oi rapaziada de boa mano, eu me chamo Davi pra quem não me conhece, sejam muito bem-vindos aqui ao mesmo vídeo de Fortnite rapaziada, o vídeozinho de hoje aqui é da console Cup No Build tá mano segunda fase aqui que eu e o meu do jogamos tá, demorou um pouco pra mim postar o vídeo mas finalmente saiu, tá galera? Tem vídeo da classificatória 1 caso vocês ainda não tenham visto, beleza? Mas enfim rapaziada, não deu pra ir pra 3, tá rapaziada? Pra rodada 3, classificava 500, pegou top 700, tá? Mas foi da horinha, então é isso, e pelo que vocês curtam, se gostaram, deixa o likezão, se inscreva no canal compartilha o vídeo pros seus amigos e agora o mais importante, não se esqueça de usar o código DAVIP na loja agora com esses itens aí do Dragon Ball, se você for comprar código DAVIP ou qualquer outro item, use o código DAVIP, beleza? agora bora pro vídeo. bycara! bycara, bycara e tera o itaquii vei, no posto o ficarro o miolinho! ali! pera! não divida, não divida! ele é só o cipar, tá? grudei! você também! ai meu deus, força! o meu deus, força! ai que azar velho se riu, se riu, se riu o cara deve tá amaroçado aqui, tá? sim, ele só aqui, aqui tacou fortátil, eu acho, hein, tacou aqui ó em cima ele tá comigo perde o dinho perde o dinho aonde? aonde? aqui ai é uma alergia eu posso fazer uma coisa muito louca velho ele não vai, ele não chega ele não chega eu podia chegar perto dele e tacar isso daqui nossa mano, eu ia matar todo mundo geral olha os caras brigando cara aqui, cara aqui aqui peraí quer ir? tá atretando, pega aqui vai deixa eu ver ai mano, meu deus vai dar um fenda esquece melhor até matar velho eu dei vinho boa 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 opa ai meu deus do céu morri por só leite vai vem aqui, vem aqui, dá pra me pegar não dá não dá não dá não dá você foi muito longe não daria precisava fugir tão longe assim os caras estão me seguindo não, mas eles não estavam te vendo antes eles não estavam te vendo só depois te bando de randall velho tem um monte tem um monte tem um monte não esquece tô eu não sei ver se eu sou bem não sei tá melhor que eles pega a arma, pega a arma, pega a arma peguei calma 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 mano eu buguei o jogo eu matei o cara do nada eu buguei o jogo eu buguei o jogo eu sou melhor eu buguei o jogo mano, vamos na outra Davi não, não, pera, 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 pera vamos abrir o cofre Davi, eu buguei o jogo deu uma picareta eu percebi um bagulho Davi quando você dá a picareta no cara quando você dá a picareta no cara e... é você dá a picareta no cara e o cara tá escalando ele vai parar mó alto velho ele vai pegar o card principal já vou pra lá já vou pra lá nossa Davi você foi muito esperto por ter pegado aquela arma a gente teria morrido ele tá aqui ele tá aqui vamo 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 porque eu tive que aprender um pouco, foi legal, eu já falei pra essa partidinha aqui que eu tive que jogar só o versus duo aqui pra vocês, é isso. O que é isso? 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 O que é isso?